Está começando agora o quadro… Camping Musical! Êêêê! Fica legal no corte, entendeu? Fica com isso. É assim, um camping musical. Só uma pessoa conseguiu fazer isso aqui com total excelência. Que é Manuel Gomes, o maior compositor do Brasil. Você conhece? Manuel Gomes? É. Não. Caneta azul. Azul caneta. Caneta azul. Você conhece esse? Você podia fazer uma música com ele? Gostei de saber. Ele veio aqui? Veio. E ele foi do Camping Musical. E ele ganhou. E deixa eu te falar, ele foi o único artista que soube compor. Eu amei. Ele já tem mais de 22 mil composições. 22 mil? É. Mas é tipo caneta azul azul caneta. Mas é composição. Mas é composição. Pô, gente. O que uma caneta azul azul caneta não é capaz de fazer? Mas não fala só isso. Tem quatro versos, quatro estrofes. O dele. O da Para Todas as Mulheres tem 36. É isso. Mas é um poema. Aquela não é uma música. Você já registrou como um poema? Não. Como música só. É uma coisa… Que lindo. Mas é um poema. A gente pode registrar também, se você quiser, no nosso nome. É para todas as mulheres. Porque assim, esse Camping Musical é assim. A gente vai compor junto com você. Tipo, você vai cantar a música e a gente vai falar, amor. Então, a música também já é nossa. Se estourar, a gente tem o direito também. Gosto, gosto. Por favor. Escreve a música na hora aqui. É. Tá. Lembrando que se estourar, a gente tem direito. Também. Os seus tom estão falando. Impossível você não conhecer Emanuel Gomes. É um dos maiores compostores do Brasil. Gente, então eu vou… Aulas. Aulas cria? É. Aulas cria. Ah, tu pegou a língua. Eu entendo a Carla. Eu sou péssimo pra nome, gente. Muito provavelmente eu conheço, obviamente, alguma composição dele. Mas tipo assim… Conhece, Azul Caneta? Conhece. Vamos voltar aqui. Camping Musical. Como é que funciona? Primeira música. Vou te dar uma palavra. Já que essa palavra tá em alta. Ah, tá. Cachaça. Cachaça? Porra? Ué, banheiro, cachaça. Eu acho que a gente ia falar essa aqui, ó. Que é a que tá em alta mesmo. Traição. Traição. Traição e cachaça ou só traição? Primeiro é traição, hein? A gente vai colocando e você vai fazendo. Traição é uma coisa ruim Que comigo não aconteça jamais não Cachaça. Mas com uma cachaça, todo mundo se abraça e vai ficar feliz. Fiel. Infelizmente é um convite pra gente infiel. Decepção. 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 E depois de muitas noites O que vem é a decepção Amorosa Que? Eu tô respeitável esperando as palavras. Vamos. Essa é a música 1. E depois da noite vem A decepção Agora é a música 2. Amorosa. Você tem que cantar, senão a gente não vai ganhar. Amorosa. Entendeu? A nossa primeira composição juntos, gente. A gente não esquece. A gente não ganha, entendeu? Segunda música. Essa é fácil pra você. Amor. Amor. Ei, ei amor Eu queria muito te falar Que saudade que eu tava de você Esperança. A esperança É a última que morre E quando a gente Menos espera Sonhar Sonhar A gente se comove A gente gosta De sonhar juntinho Casamento De casar Um casamento Sei lá A gente gosta De sonhar juntinho Um casamento Sei lá Sei lá É assim que a gente ganha aí Que pressão pra compor, galera Mas ensaio muito rápido Você e Manoel Gomes estão com a pau Estão mesmo? Geralmente, é tipo Rapper vem aqui A gente faz uma batalha de rap O rap não sabe fazer a rima A gente que rima Do nosso jeito Eu quero fazer batalha de rap Eu quero fazer batalha de rap Você sabe? Ela sabe Vai ser no rap agora Vai A música 3 vai ser no rap Mulher Ei Ei mulher Você sabe como é Tamo aqui agora Deitado ou de pé Não importa Namorado Eu vou te falar Eu quero um namorado Agora Boa Boca Boca? Louca Ei mulher Tira sua roupa Vem me deixar louca Vem beijar A minha boca Ei Sociedade Soriedade Quem fez isso? Gente A Gabriele Gabriele Tô aqui na cidade presa na sociedade. Não tem idade. Estamos aqui sem maldade, mas por muita paixão no coração. Sexo é bom demais, irmão. Monogamia? Monogamia essa semana não tá na moda nada. Agora o lance É traição Lá no bar Da cachaça Não, o bar da cachaça foi onde começou Esses Chico Centavos Sem comentários Muito bom, gente Muito legal, muito legal É assim que nasce um artista Essa música é linda, tem um álbum aí? Tem, a gente fez quatro músicas Em 10 minutos Quem sabe faz ao vivo Se juntar todas, dá metade de uma Tem gente que canta muito menos e ganha muito mais Exatamente, um abraço Imagina Ela chegou até com a veinha dela Gente, a minha veia, ela salta Ela entrega as minhas emoções Ela fica assim Não, não vou falar não Porque da última vez que eu falei aqui É Bá do João O povo tá lembrando? É Vai Qual a parte? A gente não sabe Acabou a música Acabou Acabaram a música Agora é a hora do nosso fac Agora é que a gente fez o Manuel Gomes É Tá Você tá melhor que o Manuel Gomes Mari Eu tô aqui Mari Tá aparecendo? Não, somos mulheres livres Vamos mostrar os peitos A bichinha foi tirar a foto com a bundinha O povo recriminando Recriminando Não fez um bleep sensual E o sensual dela Nossa, gente Eu com certeza Se eu fosse tipo Pro BBB Como seria seu sensual? Mostra a lindezinha Eu pagaria peitinho Ai gente, tá naquele site Advogada peladinha Eu sem querer Fui trocar de roupa Mostrou o peito Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui